Olá, YouTubetes! Meus amores, o vídeo de hoje é o Axé Retro. Nós vamos lembrar todos aqueles axés legais que a gente dançava pra caramba quando a gente era menor. Bons tempos, bons tempos. Dançava muito, tinha até grupo de danxés. Eu não dançava nada, eu só olhava, mas eu tô aqui pra dar um apoio pra minha irmã, que dançou muito. Ainda que eu dançei nos aniversários. Então, como é top 10, a primeira vai ser... Olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Oi! Onda, onda, olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Essa é legal, hein? Número 2! Dança da mãozinha, hein? Dança! A dança da mãozinha. E no final, vai dar uma rodadinha. Então vai. Não perguntei essa aí! Ela fez tanto sucesso que eu nem sei que música... Pã! Ah, tá! Param, aê! Param, pam, pá! Param, param, pá! Param, param, pá! De novo! Pã! Mais rápido! Param, pá! É, mas... Ops, pá! Param, pá! Param, param! Param, param, param! Pã, 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 pã! Para não pular muito nessa cama! Pã, 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 pã! Pã! Como você não conhece essa? Essa parte, eu não estava no coletinho Eu ficava esperando ficar na parte do pão Dança, a dança da mãozinha E no final, vai dar uma guardadinha Dança, a dança da mãozinha E aí vai, né? Essa daí é muito legal, dançam também até hoje Número 3 A Cher Bronte Esse grupo Eu ia mandar essa dança da mãozinha Eram só de loiras, né? E o pessoal adorava, elas deram uma sumida aí Mas tinha aquela parte que falava assim Pancadão desse samba E é boladão desse samba Aí fala que a minha pai E vai jogando Do lado de lá E vai jogando do lado de lá E vem jogando Do lado de cá E vai jogando do lado de lá E vai Vai embora E essa cara que só vem ajudando Despercebeu, né, Gabriel? É a mesma música que era Agora, vamos pra número 4, galera Essa A Gabi vai lembrar Porque ela dançou bastante no prézinho Que é carrinho de mão Terra samba Eu já ia mandar aqui Terra samba, então é assim Badá, badá Formatura Ah, vamos direto pro refrão Carrinho de mão Badá, badá, badá Carrinho de mão Badá, badá, badá Badá, badá Carrinho de mão Badá, badá, badá Badá, essa é a onda Essa é a onda do carrinho de mão Badá Carrinho de mão Badá, badá Carrinho de mão Badá, badá Badá, badá Eu vou mostrar pra ela Ah, não pode se empolgar, né? Vamos pra próxima Eu já quero pegar a goleira Eu já disse pra você Só refrão Só refrão Vamos pra próxima Então, número 5 Poeira da Ivete Sangada Essa não é tão velha, hein, galera Poeira Poeira E o quê? Poeira Levantou poeira Poeira Levantou poeira Poeira Levantou poeira Tira o pé Deixa o seu guardão Tá, cheiro Não empolga, não Sexta música É o Chum Ou na época O Gera Samba, né? Que era E aí vai, né? Vambora Essa não fez muito sujeito Muito Até hoje Ela ainda top Ficou a marca do Axel Então, vamos pra próxima Sétima música Praticamente mudou O nome do Eltian Pra geração pra Eltian A gente tá dando uma coladinha No top 10 Ah Tinha O Harmonia do Samba E a música era Na paradinha Dinhadinha 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 Na paradinha Dinhadinha 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 Na paradinha Eu sou da Bahia E lembra uma história muito legal De uma menina Que ele tinha boqueira Gostava de um garoto E ela foi falar Que ele gostava de música Tipo, suingueira A única música também Que falava suingueira Era suingueira da Bahia Então, ela que escreveu A carta de amor pra ele E a gente escreveu A letra da paradinha Mas, suingueira da Harmonia Eu acho que falava daquela Me dá licença É do rodo, né? Não, né? Suingueira da Harmonia Pan, 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 pan Paradinha Eu lembro que tinha paradinha A gente escreveu Paradinha Dinhadinha 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 Então, ó Na paradinha Dinhadinha 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Na paradinha Gente, era tudo de boa Com essa música Vamos agora Pra Oitavo lugar Dança do Vampiro Se ferrou Na dança do Vampiro Você é o amor Que eu sempre Vem pra mim Coisinha sensual Me despertou Fazendo assim Isso mexe a pontinha Gente, vai daí Vai Vai descer Vai Vai ser o impido Gatinha Põe o dente No trascosto do rapaz Na dança do Vampiro Gatinha Põe o dente No trascosto do rapaz Na dança do Vampiro Levanta a mão No trascosto do Vampiro E o que? Batendo pra Batendo pra Batendo pra Batendo pra Chee É que eu não consigo Eu tento me controlar Estou tentando me controlar Porque eu sou tímida Aguente E porque eu estou em cima da cama Ela pode quebrar Isso é praticamente uma forma de tortura pra ela Amarram ela e toquem a xé Ah, eu morro Vamos pra Que treco Novo lugar, galera Eles estão falando Bom, xibom, xibom, xibom As meninas Bom, xibom, 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 xibom Bom, xibom, 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 xibom E aí, bora, né, galera E o último lugar Ficou com a música Que é inesquecível pra gente Não tem um aniversário Um casamento Uma festa Uma festa Que não toque A festa dos anos 60 tem que tocar No casamento tem que tocar 15 anos tem que tocar A festa de criancinha tem que tocar Nós amamos essa música E graças a Deus A sempre tá presente aí, né Que é do Gagabóis Nossa, quem sabe Só o nome de Jesus É a Gagabóis Que é assim Bomba Para bailar Isso aqui é bomba Para dançar Isso aqui é bomba Para mexer Isso aqui é bomba E a mulher A gente vai se jogar Assim 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 Todo Uma mão vai na cabeça 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 O movimento é sexy O movimento é sexy E o quê? O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura 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 O movimento é sexy 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 E agora vamos começar Oi Devagarinho até embaixo Aí embaixo Embaixo Aí depois vai pra cima Mas essa música é tudo Marcou a nossa vida Toda peça que a gente faz tem que ter essa música Esquecemos umas duas aí Agora que eu tô refletindo esse top 10 Mas não pode cantar top 10 Vai ficar pro próximo top 10 Gente, como eu tinha grupo de axé Se deixar eu fico aqui Um dia inteiro só dançando E cantando axé, eu amava Só que é claro, os axés de antigamente Tinha letra, galera É porque hoje a gente tem que fazer Tinha letra, ó Pau que nasce torto, nunca se endireita Olha, e a do Bonshi Bonshi que fala Analisando essa cadeia hereditária Quero Me livrar dessa situação precária Olha só, gente Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez Olha esse, bomba Para bailar isso aqui é uma Bomba Para mexer isso aqui é uma bomba Ele praticamente condiciona assim Ele pega a palavra bailar E coloca o significado Para mexer, dançar E tudo ali Já vá, tá? É a ideia, não entendeu? Era música E a gente dançava não só para ficar Hoje em dia Muitos dançam para se aparecer Nós dançávamos para nos divertir Não via maldade Tinha letra Para emagrecer É, para emagrecer também Por isso que estão os gordinhos Tinha letra que tinha sim Duplo sentido, né? Que era uma coisinha mais forte Só que a gente dançava Para se divertir Que nem tchum Às vezes falava Nossa Gente, quando a gente for fazer o top 10 de funk Vocês vão ver Tem umas Você fala assim Nossa, não acredito que ela dançou isso Aí olha essa letra Mas a batida era tão legal E a gente dançava realmente Eu estava falando do funk antigo Funk antigo Mas será um próximo vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Se escolherem uma dessas 10 aí, ó Eu passo a coreografia dela inteira para vocês Coloquem nos comentários qual você gostaria de aprender a dançar música E coloca também qual você gostaria que aparecesse no nosso próximo top 10 de Axé Retro Se você gosta de Axé, coloca aí embaixo o nome Talvez a gente não tenha lembrado agora Mas depois a gente também Ou aquela que marcou a sua vida Aquele Axé que você adorava Coloca o nome dele aí para a gente nos comentários, tá? Não esqueça De clicar em gostei se vocês gostaram do vídeo Claro, né? A gente se inscrever no nosso canal E fazer propaganda para os amigos, tá bom? Clica em gostei Um grande beijo Porque vocês não vão ver eu dançando muito Axé nessa vida Ó, prometo que se escolherem um Axé A Gabi vai me ajudar a dançar Ela vai dançar comigo Porque depende da festa ela dança Só que não É, dança daquele jeito, mas dança Então, ó, um grande beijo E até a próxima Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau